Olha aí, além da cooperação na área educacional, Carol, outro destaque na relação entre o Brasil e a África é o setor de saúde. Isso mesmo, Gabi. O Brasil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, ajudou a implementar em Luanda, capital de Angola, o primeiro banco de leite humano. Desde então, inspirado no modelo brasileiro, o mecanismo vem garantindo alimentação a bebês em maternidades e UTIs neonatais. Acompanhe na reportagem de Luana Karen. Mãe de três, Ana não esperava ter de tirar o alimento para o mais novo no banco de leite da maternidade Lucrécia Paim, em Luanda. Ela pariu há duas semanas, no tempo previsto, mas o bebê nasceu com dificuldades respiratórias e está internado na UTI neonatal. Desta vez, está sendo necessário porque o bebê está no hospital e hoje estou em casa, não temos um contato físico, então eu tenho que vir deixar o leite para o bebê alimentar-se. A filha de Josefa veio ao mundo a partir de um parto pélvico, que é quando o bebê permanece sentado no momento do nascimento. Com dificuldades respiratórias, a bebê também está internada na UTI neonatal. O leite em maternidade é importante porque faz bem ao bebê. Este é o primeiro e único banco de leite de Angola. Ele foi inaugurado em 2019 a partir de uma cooperação com o governo brasileiro por meio da Fundação Oswaldo Cruz. De vez em quando fazem a visita para avaliar como é que a gente está a trabalhar. E claro, ainda tem muitos cursos para se fazer, esperamos fazer, acreditamos que vamos fazer sim. E para nós, todo pessoal, todo efetivo daqui, temos gostado muito dessa cooperação, editar, apoiar esse projeto. Desde que começou a funcionar, o Banco de Leite Humano da Maternidade Lucrécia Paim ajudou 1.755 mulheres no processo de amamentação. Também passaram por aqui mais de 1.400 doadoras que alimentaram cerca de 2.000 bebês com quase 250 litros de leite. Um resultado que contou com muita dedicação das profissionais de saúde da maternidade. Recebemos casos várias vezes de mais que não conseguem posicionar devidamente o bebê, ou mais que reclamam que o bebê não está dado de mamar, ou mais que sentem dor ao amamentar. Tudo isso nós orientamos o que ela deve fazer para evitar isso e temos tido sucesso. As irmãs vão para casa e depois elas nos dão um feedback, porque ficamos com contato, elas nos dão um feedback em um ou dois dias que agora está tudo bem, conseguem amamentar devidamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.